É a Comissão da Verdade. Então, a Comissão da Verdade, a gente deve falar o que está sentindo. A história somos nós. Nós que somos protagonistas da história. A Cátedra apenas deveria escutar as nossas vozes. Nada além disso. A história é feita por a gente. Vai sobrar cinco minutos para cada um contar a sua história e a sua dor. Isso não é história. Então, se vocês querem cinco minutos, eu posso contar. Meu nome é Pedro Luiz Moreira Lima, eu nasci em 19 de abril de 1950, sou filho de Rui Moreira Lima e Dona Julia Moreira Lima. Hoje eu tenho 63 anos e acabou. Isso é história? Não é história. Não se pode fazer cinco minutos e contar a história. Não dá. Eu vim aqui, tem uma grande esperança, a Comissão da Verdade, tem uma grande esperança que isso vai mudar o Brasil, mas não pode dar aos protagonistas da história apenas cinco minutos. A Cátedra, professor, a Cátedra, professor, é para escutar a gente. Nós estávamos querendo ser escutados. A Cátedra era para escutar as nossas vozes. Nós somos as vozes da história. Infelizmente, a voz das histórias não foram ouvidas e continuam sendo ouvidas. É isso que eu tenho que falar e é o meu protesto sentido. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada.